Você também está em contagem regressiva para a Oktoberfest? Faltam somente seis dias e a organização está correndo contra o tempo para deixar tudo pronto até quarta-feira. Vamos conversar com a repórter Ediane Stewart, que mostra tudo para a gente. Oi, Edi! Oi, Vanessa! É isso mesmo, eu estou aqui no Parque Vila Germânica. São os últimos preparativos para essa grande festa. É a 37ª edição da Oktoberfest, que começa nesta quarta-feira, dia 5. E para falar dos preparativos, eu recebo aqui o Guilherme, que é diretor-geral do Parque Vila Germânica e também a Juliana, que é gerente regional da SPA. Os dois vão falar como são os preparativos para essa grande festa. Me conta, Guilherme, quantos homens estão trabalhando para deixar isso tudo pronto até quarta-feira? Boa tarde a todos. Nós estamos bem mobilizados com quase 400 pessoas trabalhando na montagem da festa. Trabalho bastante pesado. A gente, depois de dois anos de festa, cancelar de três anos de intervalo entre uma e outra, às vezes a gente olha aqui e pensa que não vai dar certo, mas vai dar certo. Vai estar tudo muito bem pronto, muito bonito. A decoração, todos podem ver pelas imagens. A SPA está dando um show. A gente vai entregar uma grande festa este ano, a partir do próximo dia 5. Esperamos um público muito grande, mais de 600 mil pessoas. As pessoas estão efetivamente muito motivadas para fazer esse reencontro com a Oktoberfest, que é muito mais que um evento, ela é a nossa principal manifestação cultural. Tem um impacto muito importante para a comunidade e para a economia da cidade. Estamos falando de 6 mil empregos que são gerados nesse período. Então, veja a importância disso que nós estamos fazendo, a nossa responsabilidade. Temos consciência disso e certamente entregaremos uma grande festa para a comunidade e para os visitantes. Se fosse para a gente falar em porcentagem, em questão dos preparativos. Estamos na fase dos detalhes. O trabalho mais grosso da montagem está realizado. 70% da festa pronta e nos próximos 4, 5 dias a gente finaliza o que está precisando, nessa parte mais do acabamento, para de fato abrir os portões no dia 4, às 18 horas, com essa decoração maravilhosa e tudo muito bem preparado na parte operacional para receber os nossos visitantes. Agora, conta uma particularidade para a gente. Eu sei que vocês aqui do Parque Vila Germânica estão trabalhando muito, incansavelmente. Como é que está sendo trabalhar nessa festa depois de dois anos? Perdeu um pouco o ritmo, mas agora está recuperando na marra? A gente está um pouco enferrujado em alguns aspectos, mas é um momento diferente. A gente sabe que mesmo os fornecedores para uma entrega desse tamanho, depois de dois anos de pandemia, também estão retomando questões de mão de obra. Foram muito sentidas na edição desse ano. Mas eu acho que esse é o evento que de fato passa, eu acho de fato a régua. A gente vira essa página que nós infelizmente vimos que passar pela pandemia. É super importante lembrar o papel do Parque Vila Germânica nesse período. Foram quase 700 dias de funcionamento aqui do Ambulatório Geral da Covid, também da área da ponta de vacinação na cidade de Blumenau. O Parque Vila Germânica cumpriu o seu papel social para a cidade de Blumenau. A cidade teve um papel muito bonito no combate à pandemia, menor taxa de letalidade entre todas as cidades com mais de 100 mil habitantes do país. E agora é hora de virar essa página e voltar para a alegria da Oktoberfest. Esses pavilhões estarão absolutamente abertos para o nosso visitante, para tomar Chope Spaten, para a nossa gastronomia de qualidade alemã. A gente está muito esperançoso que seja de fato uma edição histórica. Realmente isso que o Guilherme falou era um espaço que foi destinado para cuidar da saúde e agora vai voltar a ser um espaço de festa. E nesse contexto, eu converso com a Juliana, eu a apresentei antes aqui para vocês e eu quero saber do camarote da Spaten, que é a grande novidade aí. O que a gente pode esperar do camarote, que aliás, Vanessa, está aqui nos fundos, mas não dá para ver muito bem ainda porque ele está em processo de montagem. Conta mais para a gente. Bom, a gente está aí nos últimos detalhes, né? Ele já fica pronto no dia 5 para a inauguração da festa. No dia 6 a gente tem um soft open para convidados e algumas pessoas, né? Que compuseram todo esse evento. E a partir do dia 7 é aberto ao público, com atrações nacionais, como Pedro Sampaio, Tiaguinho, Pocah, 30 a 30. Então, está muito legal. Além disso, a gente tem um receptivo lá no Hotel Quality, que é o hotel oficial do nosso camarote, com um transfer super seguro, né? Para levar os nossos convidados do hotel para cá e depois de volta para casa. Um open bar, um open food, vista privilegiada do palco, assim, vai ser incrível. Acho que é, assim, uma surpresa muito grande para todo mundo. Os ingressos ainda estão à venda a partir de R$ 600 na ticateria oficial da Vila Germânica. Então, corre que a gente já tem dia aí no último lote. Deixar para a última hora, talvez fique de fora. Juliana, as pessoas estão acompanhando as imagens do projeto aqui do camarote. O que elas podem esperar? Olhando pelas imagens, esse camarote, ele é muito moderno, é isso? É, assim, a gente teve todo o carinho do mundo em compor toda essa decoração, né? Que pretende ser uma das maiores edições, né? Pela primeira vez, a gente tem na Oktoberfest de Blumenau, que é a maior celebração alemã das Américas. Uma cerveja genuinamente alemã. Então, a gente está trazendo uma decoração toda temática, cenografada. Aqui para a vila, quem vier, eu aconselho conferir todos os pavilhões, visitar os bares. Cada um deles conta uma história e Spaten aqui, né? No pavilhão central, entre Blumenau e Munique. E o camarote Spaten, a gente trouxe uma pegada, assim, né? Um pouco mais moderna, um pouco diferente. Assim, eu sou suspeita para falar, né? Mas está muito, muito, muito incrível. Vocês vão gostar bastante. Juliana, muito obrigada pelas informações. Vanessa, está uma delícia ficar aqui no Parque Vila Germânica, mesmo que não esteja tudo pronto. Mas a gente já consegue sentir a alegria que está, que vai acontecer aí, vai ficar na nossa cidade durante o mês de outubro. Eu volto contigo aí no estúdio do Ver Mais.